Você sabe a diferença entre a camisa bolo básica e a camisa bolo premium? Eu sou o Manuel da Wiener e hoje eu vou te explicar. Para desmistificar um pouco, vou começar logo dizendo que não existe diferença na qualidade. Tanto a básica como a premium vai ter a mesma qualidade do tecido e você estará adquirindo um produto de ótima qualidade. Mas a gente vai ter diferenças pontuais da básica e da premium. Com o gola, punho, botão e o símbolo também vai ter uma certa diferença. Enquanto na básica ele será bordado, na premium ele vai ser aplicado com o termocolante que dá uma sofisticação à peça. E na premium a gente também vai ter um acabamento na gola um pouco diferente com a fita de gola. Todos esses detalhes são feitos com cores complementares ao design da camisa. Supreve a seus clientes com a qualidade, conforto e praticidade que só o Manuel pode te oferecer. Para saber mais, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Até uma próxima!